É o Hayato na produção, tá? Eu tenho mais de cem, vou que piscina de linha eu quero essa noite E Chauri tem mais de 9 Olho o corpo bem, não equivoquei Eu tenho mais de cem Passa o seu kit, você não merece essa beat Pode buscar no som da grife, isso é só mais um fetiche Que ela tem por um artista, bateu o kif Mas o medite, não me chama de amor Você não merece sentir essa dor Você acha que parou, faz esse jogo do Só não pensa na parada que eu te levo lá pra casa Joga um pouco mais de gin Isso não passa de um desejo Ela implora por mim Mas sabe que eu sou suspeito Evoquei Piscina de linha eu quero essa noite E Chauri tem mais de 9 Olho o corpo bem, não equivoquei Eu tenho mais de cem Evoquei Piscina de linha eu quero essa noite E Chauri tem mais de 9 Olho o corpo bem, não equivoquei Eu tenho mais de cem Eu tenho mais de cem Tocas e joias também Sem vídeo eu faço bem Eu sei que cê fode bem Joga essa bunda pra eu tocar, não aguento mais Vindo a você é tão linda, eu fico bem high Juro que eu quero me entender Falta pro nosso bebê Vamos só amanhecer Eu quero ir pra um rolê Você tá contando pra você Puta, bato na rapa bem Pede forte e também Eu sei que você tá bem Eu não sei onde eu tô Tudo ficou tão slow Sei que faz parte do chão E essa gente peça um blow Sabe que eu tô de Evoquei Tenho duas putas no jacuzzi Não me interessa a coisa Pensa em você Essa roupa me deixa maluco Não tomo ninguém Só pego por cês Tenho mais de mil na beguichu Tomo pills já Mas só penso em tu Penso em tu Penso em tu, linda Um, 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 um Obrigado.